Vale a pena investir na marca Essend? Fica nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Bom, se você tem alguma das redes vizinhas, seja TikTok ou Instagram, você viu que tem muita gente agora conhecendo a marca Essend, que é uma marca tradicionalmente conhecida mais por salões, assim, de beleza, porque é uma marca de alta performance. Mas, atualmente, né, por esses tempos, assim, tem muita gente conhecendo ela porque o cabeleireiro calvo trouxe ela em seus vídeos e acabou viralizando por ali. E, inclusive, eles lançaram um produto em conjunto, o que é bem interessante. Eu tenho alguns produtos dessa marca Essend e fiquei de trazer pra vocês e estou aqui pra falar se vale a pena realmente ou não. A minha honesta e sincera opinião que eu falo pra vocês e eu não estou há semanas utilizando os produtos. Eu estou há meses, né, eu tenho esses produtinhos há meses. Então, eu usei bastante pra trazer pra vocês uma opinião bem sincera, de verdade mesmo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu comprei da marca Essend foi um shampoo, que eu vou mostrar pra vocês, o shampoo, e eu comprei da linha de hidratação e também comprei uma máscara hidratante, que são a linha H2 Ômega, tá? Eu comprei eles há bastante tempo, como eu disse, e comprei porque eu ouvi um vídeo do cabeleireiro calvo falando sobre esses produtos, vou deixar aqui, falando sobre esses dois produtinhos aqui que ele indicava pra cabelos naturais, né, porque o meu cabelo não estava com mecha, né, então eu acabei comprando eles. E assim, no primeiro uso já me surpreendi bastante. São produtos, na verdade, de alta performance, tá? É uma marca que vem lá do Espírito Santo, então é uma marca brasileira, o que é melhor ainda pro nosso mercado nacional, porque muita gente fala que o nosso mercado nacional não tem produto bom de cabelo, né, sendo que é um dos melhores países pra marca de cabelo e cosmético, inclusive tá tomando uma posição ali muito boa, tá? O cheiro é bem agradável, o cheiro é bem suave, os dois têm um cheiro igual, tanto o shampoo quanto a máscara, e uma dica que ele deu lá, que eu achei bem interessante, é não precisa comprar, pelo menos desses dois, shampoo, condicionador e a máscara, você precisa só ter o shampoo e a máscara. Se você quiser efeito mais condicionante, só passa e já tira a máscara. Se você quiser efeito de hidratação intensa mesmo, deixa a máscara agir conforme tá aqui na embalagem. Então eu venho lavando meu cabelo duas vezes com o shampoo e depois venho aplicando a máscara, deixando agir por cinco minutinhos, se não me engano, eu vou só conferir aqui, ó, por dez minutinhos, eu deixo agir esse tempo de dez minutinhos. E o que eu tenho pra falar pra vocês? Assim, aliás, eu paguei esse valor que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, eu vou buscar o valor que eu paguei na época, tá? Porque faz um tempinho. E assim, eu nunca usei, falando da etapa de hidratação que se diz aqui, eu nunca usei um shampoo e uma máscara tão boas quanto o da Essend. Encaixou muito, muito no meu cabelo. Lembrando que meu cabelo é um cabelo grosso, um cabelo naturalmente liso e tem tendência a ser mais seco. Mas lá ele diz que dá certo pra todos os tipos de cabelo, tá? E não é pagando pau, gente. Isso daqui, aliás, isso daqui não é uma publicidade, hoje em dia a gente precisa sinalizar quando é e quando não é. Então isso daqui não é uma publicidade, vocês pediram, eu tô falando mesmo, tá? Então eu nunca usei um shampoo e um condicionador tão bom quanto eu fico impactada com a tecnologia dessa marca. Porque realmente, essa duplinha aqui valeu cada centavo, gente. Inclusive ela não fica aqui dentro do meu quarto, ela fica lá no banheiro, porque eu sempre tô usando ela. Do tanto que ela é boa. Eu amei isso daqui. Mas eu vou especificar mais pra vocês, tá bom? E na própria embalagem diz que tem uma máxima sensação de limpeza sem ressecar o cabelo, né? Tem tecnologia de hidratação nutri-ômega, tem também luminosidade, brilho imediato e combate o ressecamento dos fios, o que eu senti realmente, tá? Linha H2 ômega pra não ficar batido. E a máscara já promete nutrir o cabelo com os ômegas 3, 6, 7 e 9. Equaliza a porosidade, então vai reduzir aquela porosidade que tem naturalmente nos fios, que são geralmente fios mais grossos. Hidratação altamente responsiva e combate o ressecamento dos fios. A composição é incrível. Eu não vou citar cada coisinha pra vocês aqui, senão eu ficaria muito tempo aqui. Mas tem óleos na composição, óleos vegetais, macadame que faz muito bem pro cabelo e assim... Ah, e não testam em animais, tá bom? A marca Essendie não testam em animais, que é sempre importante falar porque vocês sempre me perguntam, tá bom? Então é isso, gente. Eu shampoo e a máscara aqui, que inclusive quando acabava eu recomprar. E como eu estou com mechas, agora eu estou pensando em comprar o restante da linha porque também tem uma linha de reconstrução muito potente, mas eu tô estudando ainda sobre ela ali, a de nutrição também, tô dando uma olhadinha. Mas enfim. Esses são os dois primeiros. E eu também tenho o cronograma deles, que é com o cabeleireiro calvo, né, que agora não é mais calvo, que é o cronograma capilar by Alain Vivian, que contém ampula mágica de carbone, ampula mágica H2 ômega, que é a mesma dessa daqui, e ampula mágica de regenera, que é uma parte mais reconstrutiva, né. Então vem três ampulas aqui, e a utilização dela é bem simples. Você somente precisa pegar, se eu não me engano, 1ml dela. Gente, não me falha a memória, mas já usei, como vocês podem ver, ó, tá aqui. Então você pega um pouquinho dessa massa, o indicado é você fazer isso num potinho, tá bom? Coloca 1ml, só um pouquinho dessa máscara, 6ml de água, eu faço na mão mesmo. Coloca aqui, coloca água e mexe, 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 mexe. E a ação química dela, naturalmente, vira uma pasta, e quando virar essa pasta, você aplica no cabelo, e deixa de ir conforme recomenda a embalagem. O que que eu tenho pra dizer sobre esses três componentes que vêm aqui? Fantástico, tá? Acertaram muito na composição desses produtinhos aqui. É claro, são produtos muito bem estudados, tá? Você pode verificar na composição aqui. Gente, que loucura esse produto aqui, eu fiquei fascinada, tá? Então vem a Carbone. A Carbone não, gente, desculpa, regenera, tá? Regenera, que é mais uma parte de reconstrução. Vem a H2Omega, pra você fazer também. Essa eu usei só uma vez, porque eu já tenho a máscara dela, dessa daqui, né, que é essa daqui. E também vem a Carbone, ó. Que já é incrível, já usei ela duas vezes, se eu não me engano. E assim, gente, reposição de carbono no cabelo, que geralmente a gente perde por conta da poluição, né? Isso, gente, fica incrível no meu cabelo. Meu Deus do céu. Eu fiquei triste, entendeu? Porque assim, não porque eu não gosto da marca. Pelo contrário, eu conheci a marca e gosto da marca. Mas no meu dinheiro. Porque de quando acabar, eu queria comprar de novo. Por favor, acende, dá um jeito na minha vida. Mas enfim, gente, se você tava com dúvida da qualidade, porque você não vê muitas, muitas, muitas pessoas falando, a marca e acende é incrível. A composição dela é incrível. Pra quem sabe, a composição analisa certinho, gente, fantástico. Sério mesmo. E valeu cada centavo. Só quero dizer que eu achei um pouco pequeno. Pra quem, por exemplo, quer comprar, investir num cronograma só e ter só ele, vai ser um pouquinho pequeno. Mas, tá tudo bem, né? Porque a gente vai diluir 1ml em 6ml de água, se eu não me engano, tá, gente? Então acaba rendendo bastante ali. Depende muito de quem usa. Mas realmente vale muito a pena mesmo. Aliás, a H2 Ômega é de hidratação. É uma... é nutri-hidratação ali, tá, gente? Que ela vai deixar o cabelo bem emoliente, bem brilhoso e bem macio. A Regenera é mais uma reconstrução. E carbono é devolução do carbono ao fio, tá bom? Reposição de carbono ao fio. Pra deixar ele sempre bem encorpado, digamos assim, tá bom? E por último, mas não menos importante, nós temos o óleo nutritivo e óleo da Essend. Que é esse daqui. Que veio de brinde quando eu comprei este cronograma aqui. Então, meio que eu não paguei por ele, né? Só o frete que foi caro, tá? Enfim... É... Ele tá no meu top 5 de óleo. Se você me acompanha no canal, você já viu que eu gostei bastante deles. Que inclusive, gente, que é pra vocês... Ele é assim, ó. Ele tem uma textura um pouco mais siliconada. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Ele tem uma textura um pouco mais siliconada. Tá dando pra ver, gente? Ó. Aí quando você vai misturando, você vai sentindo que ele tem aquela textura um pouco mais siliconada. O que significa isso, Isabelle? Isso é ruim pro nosso cabelo? Não, gente. Na verdade, isso é muito bom pro nosso cabelo. Porque é nosso cabelo hidrofóbico, né? Ele expulsa a água, acaba expulsando aquela hidratação natural dos fios também, conforme vai passando os dias e tudo mais. Então, se você usa um produtinho com silicone, principalmente um olhinho reparador, ele vai ajudar a manter a lubrificidade do fio. Isso eu já explico há muito tempo aqui pra vocês, tá bom? Então, vai ajudando a manter aquela hidratação natural dos fios. E como que retira silicone, Isabelle? Eu ouvi falar que silicone faz muito mal. Amiga, o sulfato do shampoo tira o silicone. Quem fala que silicone faz mal pro cabelo, não estudou sobre química, tá? Então, tem que ter uma especialização muito boa ali, um estudo muito bom pra saber que silicone não faz mal pro cabelo, desde que você retire adequadamente. Que são, geralmente, com shampoos com sulfato, tá bom? Quem usa Lopu, Lopu, pode fazer? Pode usar? Não indico muito. A não ser que você reveze com o shampoo que tenha sulfato e que não sulfato aí, depende muito do seu cuidado. Mas, assim, é um dos olhos mais cheirosos que eu já usei. Ele é muito bom, e o cheirinho fica o dia inteiro no cabelo. Ele instantaneamente ajuda o cabelo a dar uma seladinha nas pontas, tá vendo? Já assenta o lugar no... Já assenta o lugar... Já assenta o cabelo no lugarzinho dele. Evita o ressecamento em excesso por conter silicone, né? E deixar os fios bem hidratadinhos, como eu disse pra vocês. O que mais que eu tinha que falar sobre ele? Eu tinha mais uma coisa pra falar sobre ele, mas eu acho que esqueci. Ele não pesa o cabelo, eu falei isso, ele não pesa o cabelo. E lembrando sempre usar aquela técnica de colocar na mão, aquecer bastante e vir passando até um pouquinho de resquício aqui. Vocês podem ver que ele tem um silicone muito bom, ele vai dar uma segurada bem interessante na hidratação do seu fio. Ao resumo, eu acho que ficou bem claro que vale muito a pena você investir, se você quiser, é claro, testar, na linha Essend... Na marca Essend, na verdade. Eu tenho só um requisito a falar. Eu acho que eles deveriam, no meu achismo, tá? Oferecer a amostra no site mini, né? Mini dos produtinhos, pra gente poder testar. Porque como é uma marca nova, as pessoas precisam espalhar a palavra da marca nova. Então seria interessante ter minis produtinhos. Um exemplo, ai, mini de cada produtinho por X valor. Valor bem acessível pras pessoas poderem experimentar, também saber se vai dar certo no cabelo. No meu caso, eu tive muita sorte, porque o produto realmente deu muito bem no meu cabelo. São produtos muito bem estudados, de alta performance, que, como eu disse, eram conhecidos mais em salão de beleza. Que eu achei bem interessante o Alan ter espalhado a palavra da Essend, tá? Com certeza eu vou recomprar, quero comprar outra linha, inclusive, como eu disse no começo. Mas assim, acho que foi um pouco falho não ter minis pra gente poder testar. É muito bom quando a gente pode comprar mini dos produtinhos, né? Um exemplo, esse shampoo não foi barato. Então se não der certo o meu cabelo, por mais que seja o meu trabalho testar produtos, eu também gosto de economizar, tá? Por mais que eu compre e testo pra vocês não gastarem, também é interessante a gente que é influenciador, que a gente é influenciador, é influenciador. A gente poder economizar também. Principalmente a gente que é baixa renda. Mas enfim, são produtos que realmente valeram cada centavo. São produtos que realmente valeram o parcelamento do meu cartão de crédito. E eu vou recomprar, com certeza, de novo. É isso, gente. Agora me conta aqui nos comentários se você já usou Essend alguma vez. Que eu quero muito saber a opinião de vocês. Por favor, me conta. Eu gosto que vocês compartilhem pra gente poder debater ali e conversar bastante, tá? E se não, me conta qual desses produtinhos aqui você tem curiosidade pra conhecer. É isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Aliás, me sigam nas redes sociais, que são todos mesmo, arroba, arroba Issa Luciano. E curte o vídeo, que me ajuda muito, gente. Vamos crescer esse clã do cabelo curtinho. É isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau!